Se a galera já conhece, vai cantar comigo Aproveitando a vida dos novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Veja outra louca depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Tentar de telefone de cidade faz Mas esqueça-me se pouca paz Repertório novo, é todo novo É pros apaixonados, bora lá, coinhas E tá aproveitando a vida dos novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando, deixa, deixa Deixa outra louca depois que termina Fazer sexo por fazer Todo mundo faz, é gostoso, né? Namora é bom, mas quando se apaixona Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se pouca paz Beija outra louca depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Cadê a câmera? Mudar de telefone de cidade faz Mas esqueça-me se pouca paz Pedder Mudar de telefone de bens up You and you and 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 but I and and you E aí